Olá gente, estou aqui na Casa Bela e Maremança mais uma vez em nosso programa e dessa vez eu vou mostrar a tecnologia que é o que eu mais gosto de mostrar para vocês. Veja só, a nova TV Toshiba de 39 polegadas de LED. Eu vou gravar a programação que está passando ao vivo aí na televisão, direto no meu pendrive. Veja só como é rápido e prático. Já conectei o pendrive na nossa TV de 39 de LED, modelo novo da SEMP Toshiba. Então aqui é bem prático de fazer, você vai só colocar aqui a tecla REC para gravar a programação. Ao iniciar aquela janela, você vai apertar na tecla ENTER. Pronto, aqui já iniciou a gravação. O ícone REC significa dizer que está gravando o que está passando na televisão. Então nesse momento que está gravando, você pode soltar o controle remoto, pode fazer outras coisas enquanto fica gravando a sua programação. Então aqui é bem prático e rápido. Veja só o momento do STOP. Vou apertando a tecla STOP. Então aí já foi gravado direto no pendrive o que estava passando na programação. E agora vamos assistir, né? Apertando a tecla INPUT. Vai lá para a entrada USB, como vocês estão vendo lá. Dou ENTER. Vou em FILME. Está lá o pendrive, ó. Vou dar outro ENTER. Gravação REC. Dou outro ENTER. E novamente ENTER. Veja só o que a gente acabou de gravar. Para comprovar que foi uma gravação, vou apertar aqui. Pause, ó. Esse pause você tem a opção de parar, retroceder e avançar. E ainda tem a possibilidade de colocar para repetir o vídeo. Como vocês estão vendo aqui, ó. Mas como eu não quero repetir, vamos lá. Vamos voltar para o play. Então isso aí foi gravado em HD. Direto no pendrive. Com a nova tecnologia da TV Toshiba de 39 que chegou em nossos depostos. Diretamente no controle remoto. Então é isso. Gostou da nossa TV de 39 polegadas de LED? Então vem em uma das nossas lojas e garanta já a sua. Casa Bela e Maré Mansa. É de casa. É da gente. E aí